Bom dia a todos, bom vê-los, bom estarmos juntos, estão me ouvindo bem? Beleza, bom estarmos juntos aqui, vamos ao longo desses nove domingos tentar fazer algumas reflexões sobre a graça de Deus e esse é um assunto que para mim é muito marcante. O primeiro livro que eu li, Quando Me Converti, chama-se O Despertar da Graça, de Charles Swindle. Quantos aqui leram esse livro, conhecem esse livro? Leu? Leu? Viveleu também? Bom, eu guardo esse livro comigo até hoje, aqui dentro da bolsa, meio surrado, mas guardo ele comigo. Tem um novo, mas eu gosto de andar com o meu surrado porque traz recordações. E esse é um assunto que me fascina desde o início. Quando eu me converti lá em Natal, em 2002, já vai algum tempo, na minha igreja tinha um rapaz que sentava na porta da igreja e todas as vezes que eu entrava na sala, na igreja ele estava lá. Cara fechada, muito sério, um semblante de infelicidade, de tristeza, de mágoa. E eu passava por ele e dizia assim, e aí, tudo bem? E ele respondia para mim, na graça. E isso foi durante um mês, assim, todo domingo, eu chegava na igreja, falava com aquele camarada e eu perguntava, eu chegava cheio de alegria, um novo convertido na igreja, e aí, tudo bem? Na graça. E aquilo começou a me encafifar. Se isso aqui é graça, é melhor estar na desgraça, né? E aí eu fui numa livraria e vi esse livro, né? O Despertar da Graça. Comecei a ler o livro, sozinho, ninguém me orientou, ninguém. Comecei a ler o livro sozinho e comecei a ficar fascinado com a graça de Deus. E coloquei como objetivo conhecer melhor aquela pessoa e, ainda novo, convertido. E o camarada já tinha um bom tempo de vida cristã. E de compartilhar com ele aquele livro, que ele entendesse um pouquinho melhor sobre o que era graça. Porque aquela graça que ele estava vivendo era uma graça que não nos transforma, é uma graça que não nos capacita, é uma série de coisas. E essa graça me alcançou, alcançou você que está aqui, não só nos alcança, mas nos sustenta e nos capacita. Então, esse é um assunto vital para a gente entender, refletir e sempre estar repassando por ele. Sempre repassando por ele. Porque nós começamos a vida cristã pela graça, passamos por ela pela graça e chegaremos ao céu pela graça. E lá desfrutaremos da graça pela eternidade com o Senhor Jesus. Então, eu queria convidar você, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e rogar ao Senhor que você possa compreender mais, que nós possamos compreender mais sobre a graça e que ao longo desses domingos nós possamos ter um vislumbre maior de como é a vida sobre a perspectiva da graça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graça por Tua bondade e Tua fidelidade sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Nesse domingo, Senhor Deus, nós queremos exclamar ao Senhor, não só nessa sala, mas em todas as salas que estão acontecendo na Escola Bíblia Dominical e lá em cima também no culto, que as pessoas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho, pela sua graça transformadora. Que seja com cada um dos professores, pregadores, que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui impactados pela sua graça, assumindo um compromisso e uma vida de uma perspectiva diferente, se é que nós não temos vivido a altura da sua graça. É assim, Senhor Deus, que eu oro e que nós oramos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, o título do curso é Vivendo na Perspectiva da Graça, um curso para pessoas imperfeitas. Ainda bem que tem muita gente imperfeita assim como eu aqui, né? Eu sei que ia ficar só eu aqui no culto, na Escola Bíblica. O tempo foi passando, eu cheguei aqui às nove e sete, ninguém entrava, eu disse, só tem eu de imperfeito aqui. Mas tem uma turma espalhada por aí em outras salas e uns imperfeitos que entenderam de vir para cá. Por que a gente deve estudar isso? Porque a gente vive num mundo escasso de graça. O Felipe Hansen, no seu livro Maravilhosa Graça, ele vai usar a expressão um mundo falto de graça. Nós vivemos num mundo assim. Essa carinha aí, esse globinho aí, com essa carinha assim, parece a cara do meu amigo quando eu perguntava a ele, ia ir na graça? E ele vinha com essa cara de tristeza. Então, redescobrindo a graça num mundo sem graça. E nosso primeiro objetivo hoje pela manhã é tentar refletir sobre isso. Nós vivemos num mundo marcado pela ausência de graça. Eu quero passar com vocês um vídeo aqui. E quero que vocês prestem atenção nessa música. Está dando para ouvir isso aí? Está baixo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 dele autossuficiência é a marca da nossa sociedade arrogância é assim que as pessoas vivem essa é a marca desse mundo o desafio é pra nós que já somos cristãos, o ponto que nós já estamos vivendo também dessa maneira, nos nossos relacionamentos práticos o nosso relacionamento com Deus nosso mundo ele é marcado por essa ideia, então por que estudarmos esse assunto? porque a gente vive num mundo que desconhece o conceito de graça nós vivemos num mundo marcado pela autossuficiência não apenas o mundo mas o nosso cristianismo na prática muitas vezes também prova que nós desconhecemos o conceito da graça nós evangelizamos pela graça nós somos evangelizados pela graça nós nos convertemos pela graça mas não é difícil muitas vezes nós queremos caminhar a vida cristã por nós mesmos não é atoa que Paulo escreveu a carta aos gálatas lembra do que Paulo diz? vocês começaram bem o que fascinou vocês? vocês começaram pelo espírito e agora querem se aperfeiçoar onde? na carne então graça é um assunto fundamental porque Deus colocou no nosso DNA espiritual está gravado em nós depois que nós tivemos um encontro real com Cristo agora se é a base do nosso mundo no seu trabalho na sua empresa você trabalha a partir dessa perspectiva é ou não é? meritocracia tem nada de errado quando nós estamos falando dos nossos objetivos profissionais não é? se você vai para esse universo que eu preciso ir mas não gosto que é a academia essa é uma verdade sem dor sem suor sem esforço não tem o que? não tem ganho pode não parecer mas sou eu aqui viu? vivendo ou vivemos num mundo que desconhece esse conceito olha aí sabedoria popular não existe o que? almoço grátis confie quando a coisa essa foi a frase que eu mais escutei ao longo da minha adolescência e juventude essa frase era repetida pelo meu pai constantemente ele diz olha você vale o que você tem será? será que é assim? você vale o que você tem? você vale o que você tem no bolso você vale a sua aparência? querido do ponto de vista religioso fora do cristianismo fora do evangelho a ideia de mérito pessoal é dominante em todos os sistemas religiosos você faz e porque você faz você tem direito a você abre uma conta corrente com Deus em que você tem que ter um saldo sempre o que? positivo e esse saldo positivo acontece por meio das obras que você faz pelo seu esforço a palavra religião vem do latim religarem que é a ideia de que o homem está procurando se religar com quem? é o esforço humano tentando chegar a Deus e o evangelho a gente sabe que é o contrário é Deus quem vem é Deus quem vem ao encontro do homem por isso que a graça é porque só ela inverte a lógica desse plano que nós vivemos aqui marcado pela autossuficiência marcado pela arrogância como a gente vê aqui na nossa prática cristã além do mundo na nossa prática cristã na maioria das vezes nós demonstramos que desconhecemos esse conceito com facilidade nós pegamos a graça de Deus pela qual nós fomos salvos e nós partimos para dois extremos porque a gente às vezes não consegue entender que é só a graça é só isso mesmo para viver uma vida cristã eu preciso somente da graça será que eu não preciso de um esforço pessoal será que eu não preciso suar a camisa como na academia será que eu não preciso mostrar para o meu para o meu chefe que é Deus como eu estou progredindo então muitas vezes a gente cai num lado da do desequilíbrio que é o legalismo ou a gente vai para o outro quer ter lá graça mesmo então vamos vamos tocar fogo no negócio e a gente transforma a graça de Deus em libertinagem Judas atenta para isso na sua carta lá no fundo do livro de estar ali lutando contra aqueles que querem transformar a graça de Deus em libertinagem e essa linha ela é sempre muito tênue para os dois lados quantas vezes você já não se pegou tomando ou fazendo uma atitude legalista colocando cercas ao redor da palavra de Deus quantas vezes você não excedeu ao limite do que lhe convém e partiu para a libertinagem outra coisa nós devemos estudar esse assunto porque ele está no nosso DNA veja nós somos recriados em Cristo Jesus como diz o texto de Efésios capítulo 2 somos feitura dele nós somos salvos para sermos a imagem dele e a imagem dele nos recebe o que? nos mostra o que? graça e o apóstolo João capta isso muito bem ele diz e todos nós o que? na recepção também da sua plenitude e o que? graça sobre graça porque a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus então se nós já tivemos um encontro real com Cristo nós estamos recebendo graça sobre graça está em nós e nós precisamos entender isso então ao longo dessas nove aulas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso repetir um pouco sobre isso a nossa aula de hoje fala sobre a graça seu conceito sua origem suas manifestações suas percepções como ela chega até nós aula 01 maravilhosa graça aula 2 a vida na perspectiva da graça e a gente vai dar uma olhada e a gente vai dar uma olhada com o Paulo em 2 Coríntios capítulo capítulo 12 versos 7 ao 10 onde ele fala da suficiência da graça a aula 3 nós deixamos de falar sobre o efeito que é a graça e começamos a falar sobre a causa que é Cristo e é em cima de um livro que o Fernando me deu me orientou para ler na verdade boa parte dessas aulas são em cima desses 3 livros bem fininhos um deles é o queremos ver a Jesus no texto de João Jesus está ali chegam uns gregos e chegam para André e pedem a André desesperadamente nós queremos ver a Jesus se nós quisermos ver a graça nós precisamos estar olhando sempre para Jesus a aula 4 vai falar sobre o meio pelo qual Jesus nos enche de graça e nos transmite graça que é por meio do Espírito então enchei-vos já ou enchei-vos agora na aula 5 nós vamos fazer uma reflexão sobre nós como cristãos e aí nós vamos nos ver muitas vezes como potenciais assassinos da graça e a gente vai discutir ali em Romanos capítulo 6 quando Paulo diz assim no capítulo 5 ele diz assim onde abundou o pecado superabundou a graça no capítulo 6 ele começa dizendo o que e diremos pecaremos mais para que se torne mais abundante a graça essa é a visão do legalista quando se confronta com a graça é isso então não peca mais é isso é esse evangelho que você está pregando Paulo e Paulo responde como de maneira como veremos no pecado se nós já o que estamos mortos para o pecado na aula 7 na aula 6 nós vamos ver aí uma continuidade desse texto também porque a graça ela é um risco estava conversando com um grande amigo meu essa semana e ele estava falando que estava pregando o evangelho para algumas pessoas e algumas pessoas estavam mal interpretando e eu disse parabéns está no caminho certo porque o evangelho na mente do descrente ele precisa gerar essa tensão ele precisa ser confrontado com a lógica inversa da graça ele vem de um mundo que é escasso de graça e ele é bombardeado agora com uma mensagem de que ele não precisa fazer o que? nada só crer isso é graça então a gente vai falar sobre isso porque a graça ela é sempre um risco ela pode ser mal interpretada e deve se alguém está ouvindo o evangelho por você e não interpretou a graça dessa forma você não está pregando o evangelho pensa sobre isso graça entre nós não é? como é que a gente faz para viver pessoas tão diferentes cabeças diferentes gostos diferentes posicionamentos diferentes então graça entre nós graça para discutir graça para ter opiniões divergentes graça para avançar e olha que esse é um ano em que nós temos eleições então precisamos do mundo tão polarizado falar sobre isso e graça aula 8 fundamental e dispensável graça é fundamental para uma série de coisas na vida cristã graça para contribuir graça para servir graça para servir para perdoar os dons são dados mediante a graça de Cristo então é fundamento para uma série de coisas na nossa vida cristã por último nós vamos falar nós vamos ver uma abordagem sobre a graça no plano geral de Deus para missões nós vamos numa aula varrer de Gênesis Apocalipse e vamos ver que tudo entre Gênesis 3 e Apocalipse capítulo 20 é missões e o plano gracioso de Deus chegando até nós certo então é um desafio grande extenso mas que pela graça de Deus espero que no último domingo a gente chegue com uma perspectiva ainda mais aguçada da graça então nós vamos aqui na nossa primeira aula trabalhar aqui alguns tópicos iniciais não é? então a origem conceito e manifestação é um dos objetivos dessa aula a palavra graça sustenta vários significados ao longo das escrituras certo algumas palavras são traduzidas no Velho Testamento para a graça no Velho Testamento nós temos a palavra caris mas para o objetivo do nosso estudo nós vamos focar no conceito estabelecido no Novo Testamento que é a ideia de presente favor condescendente e benevolência então Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2 verso 8 pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso isso não vem de nós então esse conceito de graça é que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas agora veja esse conceito que está nas escrituras ele foi captado pelo mundo ao longo das épocas das culturas por exemplo a palavra graça ela é muito importante no Reino Unido na Inglaterra a alteza é sua graça vossa graça e quando a rainha ou o rei da Inglaterra estende a mão para um súbito que em teoria não merecia de maneira nenhuma aquele ato de benevolência ela está estendendo o que? graça e você tem a a sempre presente rainha Elizabeth não é? aí eterno não é? e você tem a Elizabeth I de maneira alguns séculos antes também sendo cumprimentada por uma súrica então é algo que vem ao longo da história desse povo na cultura americana isso também não é diferente a palavra graça é algo muito forte ali naquela cultura embora hoje isso se perdeu com o tempo mas a influência dos pais peregrinos dos fundadores da nação parte da nação foi fundada por eles a ideia de graça era muito consistente os corintanos ingleses fugindo da perseguição promovida por Henrique VIII eles vêm para os Estados Unidos para iniciar a ideia de um país livre livre de perseguição religiosa e um país onde a graça florescesse tanto que o feriado mais importante um dos poucos que eles tem lá na verdade diferente daqui mas é o dia de Bolsonaro estragou um pouquinho o meu conceito nessa aula que a gente estava falando que graça é uma palavra esquecida mas essa uma semana não vou entrar no método da questão nem vamos entrar na série da política mas o que foi que ele concedeu ao deputado Daniel Silveira graça um indulto um perdão então no direito graça estender favor clemência indulto anistia alguém que é criminoso que não merece ou jamais merecerá por meios próprios isso é graça também no direito no conceito teológico serve que a ideia aqui é que quem é que está fazendo esforço eu vi essa essa ilustração com um grande amigo meu quando cheguei aqui em Campinas é hora que volta na mesa mas quando eu cheguei aqui em Campinas eu estive na casa do Henrique ele estava dando o plano o plano de Deus e ele estava falando sobre isso ele mostrou essa imagem graça é isso aí é Deus quem está fazendo o esforço para chegar aonde ao homem o homem está lá desplicente com a mãozinha assim bem diferente da nossa ideia de que é o homem que está querendo chegar diante de Deus graça teologicamente é o ato soberano de Deus de inclinar seu pecador e lhe estender o seu favor e a palavra chave aí todo mundo já sabe graça é favor e merecido a gente já sabe disso mas será que a gente sabe mesmo quanto desse saber está realmente de forma prática aplicada na nossa vida com Deus o nosso casamento por exemplo na reação dos nossos filhos da maneira como nos relacionamos com os outros aqui no Gris bom esse aí aproveitei esse slide para mostrar a nossa bibliografia do curso despertada a graça de Charles Swindoll maravilhosa graça de Felipe Ansel a cena do calvário do Royo Roisson queremos ver a Jesus do mesmo autor e enchei-vos agora esses são livros que foram escritos na década de 50 60 e que chegou a minha mão por meio do Fernando e que ajudaram bastante na confecção dessas aulas e também a nossa suficiência em Cristo do John MacArthur além das escrituras sagradas que é por requisito então para alguns não existe palavra mais doce do que graça essa é a afirmação que Charles Swindoll faz no seu livro outros defendem a graça como a última palavra perfeita o Felipe Ansel traz isso no seu livro maravilhosa graça ela aparece mais de 170 vezes no novo testamento referindo-se ao favor divino conferido a pessoas que não a merecem é descrito também como o meio pela qual recebemos as bençãos materiais e espirituais de Deus certo? a graça se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes teologicamente nós falamos que existe uma coisa chamada graça comum e graça salvadora ou graça específica certo? vamos tentar aqui biblicamente demonstrar essas duas realidades a medida que eu for falando e você quiser contribuir com a aula e tiver alguma dúvida pode levantar sua mão a gente para sem problema algum para tentar responder todos têm liberdade para isso com exceção do Felipe que está aqui tentando me sabotar certo? o resto está liberado graça comum graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a criação suprindo as necessidades de suas criaturas graça comum foi dada a todas as pessoas de forma geral certo? Mateus 5,45 trata disso porque faz que o sol se levante sobre quem? a 11,11 a chuva desça sobre justos injustos né? Atos 14,17 Paulo está lá em Atenas está lá em na região da Grécia e ele diz e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho beneficiando-vos lá do céu dando-vos o que? chuvas tempos frutíferos enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações então o que as pessoas recebem aí fora às vezes você pergunta como é que uma pessoa tão ruim tão lisquinha tão maldosa prosperou financeiramente falando ah, porque a pessoa é inteligente é também mas porque de alguma forma a graça de Deus o levou a essa realidade certo? o salmo 145 versos 15 e 16 diz os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento ao seu tempo é Deus quem dá o mantimento a todos abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes quer sejam bons ou maus quer sejam seus servos ou não a graça comum atinge a todos não é? através da graça comum também é importante salientar isso a graça comum é como um freio que restringe a multiplicação da maldade imagine um mundo realmente sem atuação da graça lembra do conceito ou do contexto que Paulo traz em Romanos 1 no verso 18 até o verso 32 o quadro que ele pinta estando em Corinto escrevendo para os romanos ele olha para aquela sociedade corintiana completamente caída e ele vai ali mostrando ali até que ponto o homem pode chegar por causa da sua rebelião contra Deus ele diz porque a ilha de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça os homens preferem a mentira preferem sufocar a verdade e aí tendo o conhecimento de Deus por meio das coisas que foram criadas e por meio do testemunho que Deus colocou dentro deles o homem prefere não glorificar o que? e aí o homem inventa Deus a sua própria maneira ou o mundo sem Deus e o mundo sem Deus e sem a graça de Deus descrita por Paulo naqueles capítulos é complicado é ou não é? porque transformaram a imagem de Deus incorruptível a semelhança dos animais corruptíveis depois ele vai falar da promiscuidade sexual depois ele vai falar do contexto de queda moral daquela sociedade porque ele diz não só são culpados os que fazem mas os que concordam todas essas coisas então se não for a graça de Deus restringindo o homem não haveria condição nós vivemos nós vivemos em sociedade é a graça de Deus que limita isso Paulo vai dizer em Romanos 2 14 e 15 agora olhando e se dirigindo para os judeus ele diz porque quando os gentios que não tem lei fazem naturalmente as coisas que são da lei não tendo eles lei para si mesmos são lei os quais mostram uma obra de lei escrita onde? em seus corações os judeus tinham a lei a revelação específica de Deus os gentios não eles se baseavam pela criação e pela consciência que Deus colocou aonde? dentro deles essa era a revelação que Deus deu aos gentios quando eles olhassem para o mundo e vissem a beleza da criação a sua consciência ele ia dizer olha algo maior do que você algo maior do que tudo que existe criou e esse algo é Deus então essa consciência testifica juntamente com os gentios ora acusando-os ou ora defendendo então a graça comum foi colocada dentro de nós por causa da consciência que Deus nos deu e por causa dessa graça nós mesmo sem ter a lei os gentios muitas vezes agimos de acordo com a lei é isso que Paulo está trazendo aqui mesmo os gentios sem terem conhecimento da lei só com a graça comum ainda essa graça comum permite que eles façam coisas boas assim como vocês que têm o conhecimento específico de Deus então a graça salvadora já é uma graça que foi destinada às pessoas que vão crer em Cristo Jesus favor e merecido de Deus dispensado as suas criaturas com base nos méritos de quem de Cristo certo Paulo vai dizer isso em Romanos 3 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Romanos 5 8 Paulo vai dizer que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda o que? pecador a ideia de favor e merecido não havia nada em nós Deus não olhou para Robson e disse assim ah só porque você pegou covid três vezes eu vou chamar você aí para você ser salvo porque você passou por tudo isso não havia nada em nós nada em nós que chamasse a atenção de Deus Deus olha assim para mim esse aqui merece ser meu a graça salvadora ela acontece por causa dos métodos de quem? de Cristo não dos nossos então pela graça somos salvos mas não somente isso por ela nós podemos nos manter firmes por ela nós somos capacitados para o serviço por ela nós somos conduzidos a uma vida de oração por ela somos habilitados a uma perfeita comunhão sustentado nas tentações motivados a perdoar e ajudados a entender a palavra e transmiti-la aos que estão ao nosso redor entendo como a graça é fundamental entendo como é um assunto que a gente não pode de maneira nenhuma deixar de lado relegar a segundo plano a Bíblia nos mostra algumas percepções da graça por meio de alguns personagens por meio de algumas pessoas ou histórias nós podemos ter um contato melhor uma compreensão melhor sobre a graça então Jesus mostra no novo testamento a revelação da graça a graça se mostra escandalosa em Jesus chega às vezes machucar a gente quando nós olhamos para a ideia de graça a gente já lê o texto de João 16 e 17 a graça veio por meio de Jesus então falar de graça significa falar Jesus e esse vai ser o tema da nossa terceira aula Jesus vai promover uma verdadeira revolução espiritual na sua sociedade e em nós também por meio de alguns textos que aos seus leitores originais elas trouxeram um escândalo uma revolta profunda e que muitas vezes também atinge a nós então temos aí a parábola da ovelha perdida naquela parábola o pastor faz o que? ele deixa 99 vai buscar o que? qual é a lógica disso? depois nós vemos a adoração de Maria aquela ali quebra aquele vaso e Judas diz mas para que o negócio para que tudo isso? a oferta a oferta da viúva Jesus está ali próximo ao gasol filato várias pessoas já tinham a viú ofertado valores bem mais suntuosos do que o daquela viúva e ela deposita só duas moedinhas Jesus olha assim a oferta dela foi superior a de todos está invertendo a ideia da lógica não é? e a parábola dos trabalhadores na vinha essa aqui até a gente quando lê a gente fica muito forte e você trabalhou uma hora recebeu o mesmo que trabalhou o dia inteiro é isso e as vezes a vinha é minha a graça é minha e eu manifesto ela como eu o que? como eu e muitas vezes a nossa reação a graça é a reação daqueles trabalhadores vazios e vão questionar porque Deus agiu assim com o outro e não comigo Paulo também nos mostra a graça de uma perspectiva fantástica nenhum outro escritor do nosso fechamento foi capaz de sintetizar o entendimento da graça como ele veja como Paulo entendeu a graça a graça colocou Paulo no seu devido o que? lugar qual era o lugar de Paulo? eu sou o menor dos em outro momento ele vai dizer que dos pecadores ele é o que? o principal é isso que a graça faz viver na perspectiva da graça é viver tendo consciência que o nosso coração tem a capacidade de cometer o pior pecado não é que Paulo chegou ali e ele tinha um espiritômetro e ele pesou o coração dele junto com o coração de todo mundo tem muito isso tem igreja que tem isso vocês estão rindo mas é verdade depois eu mostro para vocês mas a ideia é o seguinte Paulo olhou para o coração dele e viu o que o coração dele é capaz de fazer e o coração dele é igual o nosso é do coração que procedem todos os males de Adelino tudo está lá dentro se eu vou fazer ou não é outra coisa mas se eu pensar em fazer eu já fiz é isso é essa a ideia que Paulo tem ele diz olha não sou digno a graça nos torna o que? indignos nós vamos ver isso na segunda parte aqui da aula indignos mas amados incondicionalmente então Paulo era sem dúvida o apóstolo da graça ele diz a mim que antes fui blasfem perseguidor ingerioso mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância na credulidade e a graça essa palavra está presente em todas as epístolas paulinas do começo ao fim ele vai dizer em 2 Coríntios 1,12 porque a nossa alegria é essa o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade diante de Deus não com sabedoria carnal como é que Paulo vivia? Paulo vivia na perspectiva do que? da graça vivia mas vivendo na graça de Deus temos vivido no mundo de modo particular convosco de modo que tendo diferentes dons opa o dom que você tem que você exerce com tanta qualidade veio você por meio de Cristo por causa da sua graça doem um presente Deus concedeu dons presentes aos homens a ideia que Paulo tinha em mente quando ele está escrevendo Efésios capítulo 4 no final é aquela marcha triunfal em que o general vem após a sua vitória e atrás dele vem escravos e entre os escravos e ele ali alguns escarros em que existem os despojos de guerra e nas laterais das avenidas tem as pessoas ali esperando os presentes o general vai naqueles despojos e começa a conceder presentes é isso que Paulo está dizendo os dons nos foram dados como presente de Deus pela vitória de Cristo aonde a cruz isso é graça e aqui a gente vai dar uma paradinha vai chegar o nosso intervalo mas aí a gente vai ver na segunda parte que a graça ela nos alcançou e a gente vai dar uma olhadinha aí no texto que é fundamental pra gente entender graça que é o livro de Efésios certo vocês viram quando eu disse que tinha espiritômetro em algumas igrejas não sei aqui mas eu venho de um contexto em que tinha um pastor na porta ele ficava olhando quem veio de Bermuda quem veio de Carlos quem veio de Bíblia quem não veio de Bíblia pra escola bíblica dominical aquilo ali gerava um relatório visitas ministerial porque em muitos lugares se pretende ver espiritualidade de forma o que? externa aí claro que onde tem esses exageros também tem a turma que que dribla isso né aí tem um amigo meu lá que o cara é uma figura aí o pastor ficava na porta com a prancheta e anotando e tudo aí ele chegava perto do pastor e dizia assim qual é o bicho de hoje? mas queridos tem tudo isso a gente precisa começar a viver na perspectiva da graça certo? e a gente vai ser confrontado por ela agora no texto de Efésios capítulo 2 capítulo 1 e capítulo 2 bom queridos ao escrever Epístola dos Efésios quando você vai estudar um livro quando você vai estudar uma carta você precisa saber algumas coisas cruciais quem escreveu quando escreveu onde escreveu porque escreveu para quem escreveu qual o objetivo ele escreveu então Paulo ele está na sua prisão em Roma e ele recebe um relatório de que de algum motivo a prisão que ele estava experimentando exatamente por pregar o evangelho estava provocando uma série de preocupações aflições à igreja que ele havia fundado Paulo então sabendo disso ele procura tranquilizar o coração daqueles irmãos escrevendo essa carta então sobre o que Paulo falou para tranquilizar o coração daquela turma para estimular aquelas pessoas a continuarem finos da fé para que elas não analisassem assim ah se isso aconteceu com Paulo imagina comigo qual será o meu fim vamos abandonar esse barco Paulo então escreve para deixar claro para aquela igreja que a sua prisão ela não está fora do controle do plano de Deus Deus estava usando aquilo para sua própria glória a igreja não é fruto do acaso ela é fruto do projeto de Deus é fruto da ação da graça sobre nossas vidas então Paulo fala ele escreve a epístola para falar sobre a graça é a graça que vai estimular o coração daqueles irmãos a manterem-se firmes diante de momentos tão difíceis nós estamos vindo aí de dois, três anos de momentos profundamente difíceis estabilidades incertezas medos temores em momentos assim nós precisamos estar olhando para onde? para a graça o problema é que a gente vai olhar para outras coisas e a gente não vai ter a resposta que a gente precisa então naquela situação Paulo escreveu sobre graça capítulo 1 capítulo 2 e capítulo 3 é graça pura quando ele chega no capítulo 4 verso 1 agora vocês tem que ver da forma digna da vocação que vocês foram o que? lembra daquele filme do Homem-Aranha que o tio Ben olha para o Peter Parker e diz assim grandes poderes trazem grandes responsabilidades uma graça tão grande assim tamanho privilégio tem que fazer que a nossa vida mude de sentido mude de perspectiva então Paulo escreve três capítulos de doutrina pura falando sobre soterologia e falando sobre graça e ele faz um ponto repitivo agora que vocês ouviram sobre isso agora que vocês conhecem todos os privilégios que a graça pode lhe dar como é que você tem que viver? da mesma forma? ele vai dizer assim no verso 17 do capítulo 4 não andem mais como os que vivem na obscuridade do seu próprio pensamento lá na frente vai dizer mas se vocês conheceram a Cristo quem é que vocês conhecem? se despojem deus ali e se resistam no novo homem criado no que se mexer aí ele apresenta uma nova forma de viver você mentia? não é muita mais você roubava qual é o fundamento para tudo isso? graça aí como é que eu faço isso? não se embriaguem com os vinhos que traem distensão em cheiros do quais são as consequências de quem está cheio de espírito? ele diz vocês vão viver cantando salmos e hinos espirituais coração graça submetendo-se uns aos outros maridos fazem o que? esposas fazem o que? são submissos maridos fazem o que? amam suas esposas e dão suas vidas por elas a graça afeta o relacionamento entre pais e filhos sim ou não? seis um um ao quatro e afeta nossa vida lá fora se você é sérgio vive assim se você é patrão vive assim graça não foi feita para a gente desfrutar somente dentro desse ambiente esse ambiente é muito fácil de viver no espiritômetro ele é controlável você está vivendo muitas vezes para dar satisfação ao outro então a Deus mas ela precisa se manifestar aqui fora então para isso Paulo escreve essa carta tem dessa perspectiva na frente e no capítulo 1 ele vai falar sobre a história da graça Paulo começa falando que essa graça ela inicia-se lá na eternidade o pai planeja ela Efésios capítulo 1 verso 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo quando? antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos irrepreensíveis diante dele em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus segundo o propósito da sua própria vontade a graça começa com Deus aonde? na eternidade antes da fundação do mundo o pai planeja aí tem a participação do filho o filho executa verso 7 diz o que aí? nele temos a redenção pelo seu sangue nele quem? no amado que ele se refere no verso 6 e ele está falando de Jesus aqui nele temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo o que? a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento ele nos revelou o que? o mistério da sua vontade segundo o propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas veja a ideia de que Cristo iria se manifestar no mundo e que iria salvar por meio dele pecadores judeus e gentios era um o que? mistério todas as vezes que você vê essa palavra mistério nas escrituras não se preocupe é algo que estava em suspenso mas que agora vai ser o que? revelado então quando você ouve aí em alguns lugares que Deus está falando em mistério ah eu não pude dizer a você porque Deus falou em mistério corra de lugares assim mistérios nas escrituras eram algo que Deus não tinha revelado em um determinado tempo mas agora por sua graça ou para manifestar sua graça ele nos revela e nos revela por meio de quem? de Cristo então a graça ela é planejada por Deus na eternidade executada pelo filho no calvário e ela chega a nós ela é aplicada a nós por meio de quem? do Espírito verso 12 diz assim a fim de sermos louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo nele também vocês depois que ouviram o que? olha a sequência da graça chegando ela foi planejada pelo pai na eternidade executada pelo filho mas chega a nós por meio de que? da palavra da? alguém pregou para você o evangelho da salvação tendo nele também crido aí vocês recebem o que? o selo do Espírito Santo dá promessa o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória então veja a sua conversão o momento em que você crê em Cristo não é o ponto inicial dessa história olha quanta coisa precisou acontecer ao longo da história da humanidade você está sentado aqui nessa cadeira essa é a graça cadejada pelo pai executada pelo filho e aplicada ao nosso coração por meio do Espírito e quando alguém o que? prega e prega o evangelho vou dar um salto nos próximos versículos e vou para o capítulo 2 e no final a gente volta para o capítulo 1 certo? então Paulo começa a apresentar para aquela igreja a história da graça e aquela igreja está impactada com isso que maravilha a graça a graça chegou agora para que essa graça se revele como graça e eu preciso entender o meu filho eu sei que ela existe eu sei que ela foi planejada pelo pai eu sei que ela foi executada pelo filho eu sei que ela chega a mim pelo Espírito Santo mas ela chega a mim em que condições? o que é que ela faz em mim? quais são as implicações disso? e é que ela muda na minha perspectiva de vida? bom nós podemos ver aí que nós somos totalmente indignos mas que fomos pela graça incondicionalmente amados tudo isso para sua finalidade a glória de Deus para que nós conhecêssemos como é maravilhosa a sua graça queridos serve isso aqui dá uma olhada para esse texto essa é a nossa realidade antes de nós conhecermos a Cristo qual é a nossa realidade? nós estávamos o que? mortos essa é a realidade nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados uma das áreas mais difíceis do ministério pastoral ou um dos momentos mais difíceis do ministério pastoral é quando nós vamos de alguma forma participar de um culto fúnebre e de um velório alguns dos momentos que mais marcaram o ministério são o ministério algumas das cenas que elas fazem o momento que elas fazem você fica sem palavras sem saber o que dizer e o que fazer e você está ali de alguma forma pregando um sermão alguma coisa com alguém que conviveu com você que lhe abençoou e foi abençoado por você estático numa cama ao lado direito ao lado esquerdo está a esposa filho e a choro a lamento mas quem está morto pode ouvir aquilo completamente insensível àquela realidade ele não consegue ouvir ele não consegue segurar a mão da esposa e dizer calma estou bem essa é a ideia que Paulo quer dizer essa era a nossa realidade nós estávamos mortos significa que nós estávamos incapacitados para enxergar a graça e a graça só se revela graciosa quando nós entendemos se você achar que tem algum médico se você achar que havia algo de bom em você antes de você se conversar você ainda não entendeu a graça não havia nada que despertasse a intenção de Deus veja nesse estado de morte nós estamos debaixo de uma tripla escravidão Paulo disse que todos nós estávamos mortos todos por causa de que das nossas ofensas e dos nossos pecados o salário do pecado é a morte bom em outros tempos vocês andaram assim e como era esse andar uma das desculpas que o descrente usa para não aceitar a Cristo é porque ele quer continuar o que? Livre ir para a igreja vivenciar o evangelho significa me colocar debaixo de um acerto de um certo conjunto de dogmas e eu vou perder a minha liberdade de sair para onde eu quero viver o que eu quero vou ter que prestar contas eu não quero ser escravo mas a condição de alguém que não conhece a Cristo é basicamente o que? escravidão ele é escravo e é uma triplice escravidão de quem? do mundo o carnal de pecoriz semana passada muito bem nós somos escravos do mundo somos escravos de quem controla o mundo que é quem? satanás e este mundo controlado por satanás encontra no nosso coração um palco perfeito nosso coração pecaminoso um palco perfeito para fazer abrigo morrar parceiros sensacionais que se casam e se complementam essa é a situação do seu mundo eu e vocês estamos aqui antes de conhecer a Cristo totalmente o que? indignos não há nada não havia nada em nós que nos credenciasse a graça do Deus a presença do Deus o perdão do Deus nós precisamos evitar essa passagem todos os dias acordar assim porque com facilidade a gente precisa além disso foi que essa graça fez em nós a palavra mais interessante desse recito desse capítulo é essa aqui a primeirinha lá mais o que é que Paulo acabou de descrever nos três primeiros versos nosso estado merecia o que? condenação poderíamos reverter o quadro sim ou não? por nós mesmos? como se nós estávamos o que? mortos e acorrentados era necessário que Deus agisse de forma o que? sobrenatural misericordiosa e foi escrito e isso começa com um maravilhoso mais mais essa é uma das palavras mais graciosas era assim você merecia isso mais graça escorre dessa palavra mas Deus depois você observe que ele cita alguns atributos de Deus aí sua misericórdia e o seu amor observe aí os adjetivos que ele coloca lá a sua rica misericórdia misericórdia a palavra misericórdia é a junção de duas palavras míseros que dá a ideia de que? e córdia dá a ideia de que? quem diz que é corda não lancha semana que vem vem de cárdio coração dizer que Deus é misericordioso significa que Deus colocou o seu coração aonde? na nossa misericórdia foi isso que a graça fez a graça fez o Deus santo poderoso e majestuoso colocar o coração dele se identificar com a nossa misericórdia mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor esse é o fundamento por que que Deus fez isso? ele foi motivado pelo que? ao fazer isso a olhar pra nós mortos além dos nossos delitos e pecados e fazer o que é isso seu amor é o fundamento a misericórdia é o fundamento estando nós ainda mortos das nossas ofensas o que é que a graça faz? três coisas aqui primeiro ela nos milifica Deus nos milifica observe que agora Paulo está desfazendo o quadro que ele pintou nos três primeiros na morte nós passamos para a vida com quem? juntamente com Cristo e aí ele usa essa combinação que ele vai usar outras vezes nessa e outra carta pela graça vocês são salvos e aí além de nos ficar ele nos ressuscita juntamente com ele a ressurreição de Cristo é o princípio a primícia de uma ressurreição futura pela qual todos nós vamos um dia o que? passar e também nos fez com ele nos assentados lugares o que? a graça é ou não maravilha você estava morto nos seus delitos pecados você andava no curso desse mundo controlado por Satanás você vivia conforme os ditames de Satanás as propostas de felicidade desse mundo você fazia o que dava na sua cabeça você era escravo da sua natureza contaminosa mas agora por pura graça Deus tira você arranca você dessa condição de morto e passa ali colocado a condição de vida e o mesmo poder escuta o que eu vou dizer o mesmo poder usado para tirar Cristo da sepultura ao terceiro dia é o poder que é usado para tirar nós para nos tirar da condição de morte espiritual para Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e agora qual é a realidade diferente nós estamos sentados aonde está sentado aqui estou vendo mas posicionalmente em Cristo nós já estamos desfrutando das regiões nós já recebemos em Cristo toda a sorte de bênçãos espirituais é uma mudança não só no nosso relacionamento com Deus com os outros mas uma mudança de status completa isso é graça qual foi a finalidade com a qual Deus fez isso observe o verso 7 a Bíblia vai respondendo você vai lendo os textos você vai fazer perguntas e o próprio texto vai respondê-los por que Deus fez isso o que é que diz aí no verso 7 para finalidade para mostrar o que é que ele está dizendo para a gente o que é que você consegue compreender desse versículo o que é que você Deus fez tudo isso para a sua glória para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus querido nós somos exemplos vivos da graça para mostrar em nós por causa da sua bondade para com a riqueza da sua graça que responsabilidade grandes privilégios trazem grandes responsabilidades que grande responsabilidade Efésios 1.6 diz o que? alguém pode ler pra mim? outro lê pra mim Efésios 1.12 e outro lê pra mim Efésios 1.14 para que tanta graça? o que é que Deus queria mostrar com tudo isso? Efésios 1.6 1.12 e 1.14 Efésios 1.12 Efésios 1.14 Efésios 1.14 Efésios 1.14 Efésios 1.12 Efésios 1.12 Efésios 1.12 Efésios 1.14 Efésios 1.14 Efésios 1.14 Porque nós somos salvos para louvor da sua glória porque estamos aqui hoje para louvor da sua glória quando nós somos arrebatados e estivermos no céu com ele estaremos lá, por quê? Para louvor da sua glória. Enquanto estivermos livres aqui, seremos exemplos livres da graça de Deus, para mostrar nos séculos indouros as abundantes e riquezas da sua graça. Como é que ele vai mostrar? Como é que Deus mostra a abundância da sua graça, a riqueza da sua graça nos séculos indouros? Por sua benignidade para por meio do que o Senhor diz. É isso que Paulo está querendo fazer aqui para esse irmão. E aí ele faz algumas conclusões e está fechando o argumento dele. Primeira conclusão, vocês são salvos pela... O que significa dizer o que é isso? O que significa que nós não merecemos nada, não temos nenhuma participação nisso. nós somos salvos pela graça. A graça, segunda conclusão, implode o nosso orgulho. Nós não vamos poder chegar no céu e mostrar o nosso... Deus, olha aqui o meu currículo. Veja quantas vezes eu fiz. Eu tive que atuar a Felipe todos esses anos. Eu não mereço nada. Não vem das obras. para que ninguém o quê? A graça implode a nossa orgulho. Por último, nós não podemos confundir consequência com condição. A graça nos ensinamentos. Nós não fomos salvos pelas duas obras. Ela também é condição. mas nós fomos salvos para Deus. A graça nos ensina isso. Peço 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andasse até o que nós vamos fazer na nossa vida cristã. De bom. Os nossos hábitos graciosos para conviver vem de Deus. Tem participação nossa. Tem como a gente bater no peito e dizer veja como eu sou bom no que eu faço. Há espaço para isso para a vida cristã. Mas quantas vezes nós já não fizemos isso. Nos impressionamos com o que nós fazemos. Queremos impressionar os outros com o que nós fazemos. Não sei o que dizia que você fez isso. Não vai pôr contra você, né? Não. Mostra que você é uma pessoa interessante. Vou compartilhar com vocês algo assim. Logo quando eu cheguei aqui eu conversando com o Fernando e falo para mim fazemos isso. Chegou para mim. meu cara ele fala entre os dentes meu cara não é nada que você faça. Você não está aqui para despertar o meu interesse. Você está aqui para você ser enriquecido pela experiência que você está aqui. nós não fomos atrás de você porque você tinha algo interessante que faltava para mim. Sai assim da sala dele. Mas aí sim. Nós sim. A linha é muito boa. não há nada mais mortal para um pregador do que ao fim do culto você passar por um dia. Que mensagem. é preciso de uma concepção muito grande da graça para que isso não suba na sua cabeça. A gente vai ver isso melhor na próxima aula mas vamos encerrar aqui. Vamos concluir aqui. Se você quiser me agradecer pela aula traga café semana que vem. nós precisamos olhar para nós como nós realmente somos. Ao fim de tudo que a gente viu aqui hoje nós precisamos pelo menos sair daqui com essas quatro perspectivas. Se eu quiser viver na perspectiva da graça eu preciso fazer todos os dias o que eu fiz assim. Olhar para nós como nós realmente somos. somos fruto da graça de Deus e só. Não há nada em nós. Nem o que eu faço de bom hoje vem de mim mesmo. Quando você estiver fazendo por você mesmo sai de perto que não vai ser bom. É graça. Não perca essa perspectiva. Segundo nós precisamos olhar para Deus quando ele realmente o que? Graça. Deus não é um feitor de escravo. uma chibata na mão que é uma expressão nossa nordestina pronto para ligar uma pancada no primeiro livro. Lembra daquela palavra que é graciosa que eu falei para vocês ali? Mas você merecia uma chibata. E algumas vezes ele vai bater. E quando ele fizer isso também é mas a ideia de corrigir e dizer eu vou te dar a segunda chance e a terceira chance e a quarta chance Jesus foi interrogado pelos discípulos quantas vezes precisamos perdoar? sete vezes eu não sei com sete mas setenta vezes se você pega um caderno começa a andar pela rua e anotar quantas vezes você está perdoando você é doido é coisa de doido não é isso que Jesus está querendo ensinar a contabilidade do Fernando ele está querendo dizer o seguinte é infindável contar isso não tem limite para perdão graça essa é a ideia nós precisamos olhar para Deus assim não importa até onde a gente tem aí não importa tão longe a gente esteja que a graça de Deus não possa nos arrastar de volta é isso que a graça de Deus ela nos arrasta igual um pescador que lança a rir e arrasta o peixe isso é graça olhe para Deus assim um Deus gracioso terceiro ao olhar para isso nós precisamos compreender Paulo usa uma palavra em Romano 6 acho que o verso 11 que é considere considerar vem de um termo contábil contábil registre no caixa calcule olhe registre tudo isso veja o mapa completo queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 1 verso 15 Paulo está apresentando a história da graça foi planejada pelo pai executada pelo filho aplicada a nós ao Espírito Santo no capítulo 2 ele vai mostrar como essa graça se revela a nós como ela nos alcança mas isso precisa ser tomado por uma compreensão ele diz no verso 15 por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm do Senhor Jesus e do amor para com todos os santos não cesto de dar graças a vocês Paulo diz olha eu ouvi que vocês foram salvos vocês foram alcançados por essa graça que eu acabei de falar e eu dou graças a Deus porque a graça alcançou vocês eu não paro de dar graças eu menciono vocês nas minhas orações e nas orações de Paulo Paulo orava o que? qual era o pedido? qual era a preocupação de Paulo com aqueles irmãos naquela situação? eu peço peço o que? peço a Deus nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória que conceda a vocês o Espírito de que? sabedoria e de revelação do pleno conhecimento o que é que Paulo está orando? Paulo está orando para que a gente compreenda o que? a graça a preocupação de Paulo não precisa só você saber que tem graça você precisa compreender saber que a graça existe é uma coisa compreender que ela existe e que se manifesta em nossas vidas faz toda a diferença então eu peço que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para que vocês saibam qual é a esperança da vocação que vocês compreendam vocês foram chamados para aqui quero que vocês compreendam também a riqueza da glória da sua herança nos santos todos os privilégios que o Senhor Jesus nos dá sobre e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós ele começa a falar sobre o poder que Deus exerceu sobre nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder ele diz ele esse poder que Deus exerceu em nós para nos tirar do estado de morte para a vida ele compara o poder que Deus exerceu em Cristo para tirar Cristo da onde da sepultura ele diz é esse mesmo poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dentro dos mortos e fazendo-o sentar a sua direita nas regiões celestiais acima de todo o principado potestade poder domínio e de todo nome que se possa mencionar não somente no presente século mas também no século novo precisamos compreender não só tudo o que aconteceu no plano de Deus para que nós chegássemos até aqui mas compreender todos os privilégios que essa graça nos dá Paulo está pintando em cor e indivíduos em um quadro maravilhoso da graça a graça é tudo isso o que é que eu faço com essa graça primeiro eu preciso ter compreendido tudo que está em jogo uma vez que eu compreendo tudo que está em jogo vou sair por essa porta ao me relacionar com os meus irmãos ao me relacionar com os meus familiares e ao me relacionar com as pessoas que não são três eu preciso que ela fez não sei prefiro até não saber mas essa é uma boa oportunidade de você descer o seu porque Deus perdoou a mim e a você mesmo naquele estado que vai me dar merecendo ou não merecendo talvez a sua esposa realmente não mereça perdão a sua esposa o seu filho o seu amigo mas isso é viver na perspectiva da graça pecadores perdoados perdoam a graça tira o foco da ofensa do ofensor joga o foco em Deus foi capaz de perdoar as nossas maiores ofensas então uma vez que a gente olha pra nós como nós realmente somos uma vez que nós entendemos que Deus é gracioso compreendemos e processamos tudo isso só nos resta uma coisa em Efésios 4 verso 1 lembre Paulo escreve essa carta em que condição ele está preso escrevendo pra uma igreja que está com medo de ser preso e tem o mesmo fim que ele e Paulo diz assim por isso quanto cabe nessa palavra por isso essa expressão por isso o que está envolvido em por isso todos os três capítulos anteriores por tudo que você ouviu até aqui Paulo faz isso aqui Paulo faz isso lá em Romanos 12 verso 1 roga-vos pois pois o que? por causa de tudo que ele escrevi nos onze capítulos anteriores eu vou fazer um pedido a vocês a doutrina é sempre a base para atitudes concretas reanjidas Paulo teceu três capítulos de doutrina pura conceitos teológicos profundos tão profundos que ele ora duas vezes para que as pessoas possam o que? compreender aqui no capítulo 1 e no capítulo 3 ele ora também ora para que vocês compreendam o que está em jogo compreendeu? agora você tem que mudar o que? sua vida por isso eu prisioneiro do senhor peço que vocês o que? vivam vivam como? na perspectiva da graça vivam da maneira digna da vocação a que vocês foram chamados algumas dúvidas? alguma dúvida? você quer contribuir com alguma coisa para a salva? sim? não? tem tanta graça fechar com vocês não é assim? não é assim? vamos curvar nossa cabeça vamos fechar nossos olhos vamos orar essa oração engrandeça engrandeça a Deus tudo isso foi para o louvor da sua glória as boas obras que você faz hoje a louvor da sua glória você deve viver e se importar hoje a louvor da sua glória por causa desse plano maravilhoso gracioso desvendado por Deus descoordinado por Deus em Cristo Jesus e chega até você por meio do Espírito graça sobre graça Senhor Deus Pai nós te damos graças por esse tempo aqui nós te louvamos por esse momento nós queremos Senhor Deus ser despertados pela sua graça impactados por ela transformados por ela compreendendo essas realidades quem nós realmente somos indignos que Deus fez por nós nos amou de forma incondicional por meio de Cristo considerar compreender essas coisas por meio de uma medialação constante e assim viveu a vida digna da vocação que nós fomos chamados nos dá-se a Deus graça para vivermos debaixo da tua graça é assim que eu oro e que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Amém